Boa noite, galera. Acabamos mais um treino aqui, ó. Esse aqui é o Estoutor Senna, tá indo pra Minas. Esse aqui é o Hélio, quem não conhece, tá indo pra Mestre do próximo ano. Esse aqui é o Rocha, o cara feio que cuida dos uniformes. Esse aqui é o Mills, é o piadista, faixa preta, já o porrada de coisa aí. Cadê o Igor? Esse aqui é o Whitson, o palhaço assassino, igualzinho. Vamos lá, galera. Oito horas da noite. Quer dizer, agora mesmo eu não sei, né? Mas você deve estar vendo esse vídeo oito horas da noite, que eu mando vídeo a cada dia sim, dia não. E hoje a gente vai falar sobre, deixa eu botar o microfone mais perto aqui, sobre qual o caminho pra entrar no combate, que é isso que o pessoal tá perguntando. Qual é a melhor maneira, quais são as maneiras que tem, quais são os caminhos e tal. Eu também vou falar as coisas que vocês não devem fazer, porque um instrutor também fez um comentário interessante sobre alguns gastos financeiros que os alunos têm feito errados. Então vamos lá. Primeira coisa, você tem o presencial em todo lugar que tem presencial, eu recomendo presencial por duas razões, únicas duas razões. porque você tem vantagem de treinar com outras pessoas e você tem todos os equipamentos na academia. Essa é a vantagem. Fora essa opção, você tem o combate online, que é aula mesmo ao vivo, é a mesma aula, que tem outras vantagens. Você tem... Você tem... Você recebe os vídeos das aulas todas, depois que você fez, com os meus comentários, para você corrigir isso, ninguém tem na aula presencial também. Você vai conseguir treinar quando tá chovendo, quando tá frio, quando você não quer sair de casa, quando tem trânsito. E você recebe os vídeos das aulas que todo mundo fez, claro, pra você também treinar em casa sozinho. Só que o ideal da aula online, do combate e o caio online, é você fazer a aula mesmo presencial, você é corrigido. Eu falo o teu nome. Verlo, Heitor, Gasparini, Cauane, Cris, Marcos, Caleb, Paulo. Eu falo o nome de todo mundo, tá? E já tem o pessoal do Brasil inteiro, mas México, New Jersey e Alemanha já estão treinando com a gente também. Brasileiros todos, né? Nós moramos nesses países. Você acabou essas opções? Você tem o quê? Os cursos. Puxa, eu quero aproveitar pra fazer um curso, porque eu tô interessado em uma coisa específica. Então, a gente tem curso de autodefesa com faca, que é como é que você usa a faca pra se defender, parte legal e tudo, inclusive. Combate de facas, curta distância e média distância com estratégia. 17 cortes, que aí já entra na área do Cali, já estão destruindo a academia aqui. A área do Cali. Você tem combate corpo a corpo, quatro graduações, que corresponde às partes de graduações de branca até o final da vez de três. Você tem o curso de decaf, de defesa contra ameaças de arma de fogo, defesa contra faca, e ataque com bastão. Então, você tem... E até silenciamento de sentinela e fuzil, mas aí é só pra militares. Fora do combate, a gente recomenda também as instruções de tiro, porque se você faz um decaf, e você não sabe no mínimo destravar o armamento, como ele funciona, ou você dá o pump, você pode estar lascado. Então, a gente tem um monte de instruções. A gente tem o Coutinho, dando aula. Tem aqui no Rio. Você tem o Valério Lino, em Curitiba, e em outros lugares do Brasil. O Davi Benar Kuchini, que está em Israel, e em vários lugares do mundo. Você tem o Vinícius, da CTT, que é o único que não é do combate aqui, mas ele é muito bom. Você tem o Lucas Silveira, que é de Curitiba, na Associação Brasileira de Armas. Não temos o instrutor de defesa de automóvel ainda, nem de retenção de arma. Por quê? Porque o foco do combate é para civil. Não tem interesse nenhum em civil, que anda com a arma escondida no corpo, ou dentro de casa, fazer um curso de retenção de arma. Não tem o menor sentido. Você está gastando dinheiro. O combate tem que ser realista nisso. Talvez, se muitos alunos pedirem, passe a ter alguma viabilidade, mas não é muito útil. Direção defensiva e ofensiva depende. Se for um curso que é para minuando, emboscada e tudo, só se você for um PMI, um VIP, uma pessoa muito importante, sequestrável, senão não tem sentido nenhum também. Você está jogando o seu dinheiro fora. Ponto. Esses cursos com fuzil e tudo, se você não pode andar com fuzil, eu não sei se, de repente, alguém tem um interesse. Pode ser apenas por interesse, curiosidade, razões acadêmicas. O pessoal diz. Além desses caminhos, você tem os livros do combate também, que estão no clubedeautores.com.br, que eu recomendo, se for comprar um, Ciência de Proteção, e o meu novo, que é o Combate à Doutrina, que vai ser em novembro. Se for cursos pré-gravados, que você não quer fazer aula mesmo, tem a universidade.combatos.org. Não tem www. universidade.combatos.org. Olha só, dentro disso tudo, você tem tudo quanto, assim, você também tem possibilidade de aula particular, com todos os instrutores que estão dando aula e tudo. Então, você tem uma quantidade enorme de opções. Você não tem desculpa para você dizer que não pode se proteger ou não pode, não quer defender a sua família. Pensa no seguinte, se você paga plano de saúde, gasta dinheiro, e ela não vai te salvar de uma situação crítica, na verdade, nem todas, você está interessado em segurança. Se você tem carro, você paga seguro, você está interessado em segurança. Se você escova teu dente todo dia para não ter cara, você está interessado em segurança. Se você não faz nada disso, é porque você simplesmente é um preguiçoso. Aqueles caras que contratam um coach especialista, assumem, eu sou um preguiçoso, eu sou lerdo, eu sou procrastinador, fala para você mesmo. Porque não existe razão para você não treinar. Você vai ganhar saúde, exercício, vai fazer um monte de amigos, principalmente homem, vai fazer muitos amigos. Mulher muitas vezes está crescendo dentro do combate online porque tem outra opção de treinar com o marido, até amigos. Porque, na verdade, você não precisa de motivação, você precisa de disciplina. motivação de ser asterisco é R3 asterisco. Eu estou no YouTube agora, eu não posso ficar falando muito palavrão. Essa é a realidade. Então, olha só, você não tem desculpa. Ponto. Liga o teu sargentinho mental lá, fala para ele dar bronca em você e vem treinar para o combate. Essa é a realidade. Ponto. Se você está vendo esse canal, você já sabe que, aonde a gente ensina, porque a gente ensina já com essa seriedade do nosso trabalho. Vem para cá, não tem desculpa. Valeu. Até o próximo vídeo. E, porra, curte, compartilhe o canal e passa para os teus amigos, hein, cara. Porque eu quero uma placa aqui de 100 mil assinantes até o final do ano que eu já estou ficando irritado com isso. Valeu.